Begindo na estrada Vejo, quero olhar Na madrugada Sinto teu calor A nossa história Se fez com o caro Eu tentei mudar Os nossos céus de noites Mas você não quis me ouvir A vida passa e o mundo dá vontade Não é impossível chegar Vestido na estrada Aos olhos à rua Ouvindo o som da tua voz Agora me pede pra ser de paz E me fala sobre o amor Vejo a estrela O caminho O meu coração Vestido na estrada O meu coração Já não importa mais se mudar Fez o que pude pra te ver aqui O meu coração O meu coração A nossa história Se fez com o caro O céu O meu coração Se muda Os nossos céus de noites Mas você não quis me ouvir A vida passa e o mundo dá vontade Não é impossível a chegada Vestido na estrada Aos olhos da lua Ouvir o som da tua voz A vida passa e o mundo da volta Não é impossível a chegada Vestido na estrada Aos olhos da lua Ouvir o som da tua voz A voz me pede pra seguir em paz E me fala sobre o amor Em vez de uma estrela calente brilhar Por caminhando o meu coração Tá aí, né? Eu te amo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!